E no Rancho do Fazendeiro agora à tarde, meu povo, o Tãozão, ali, né, conversando com o fazendeiro Yuri, WL e Sander, né, que foram ali os convidados pro rancho, o Tãozão voltou a reclamar do Lucas, como eles sempre fazem, né, olha isso daqui. Toda hora reclama, dispara Tãozão sobre Lucas em A Fazenda 15. Na tarde de sábado, Tãozão, Yuri, WL e Sander estão curtindo o rancho do fazendeiro. No local, eles aproveitaram para falar mal de Lucas, né, que é o esporte preferido deles ali dentro da fazenda, né, falar mal do Lucas e da Jaqueline, né. Ó, o Tãozão falou, toda hora ele reclama, mas quer gritar, ficar botando o dedo na cara dos outros. Aí, Yuri, fiquei boladão com ele ontem. Aí, o Sander, ele começa a dar uns chiliques dele, gritar, Tãozão, o pessoal falou que ele é valente agora, ele vai querer se mostrar mais, achando que é maneiro isso daí, disse o Tãozão, né. Tá aí os caras cometendo ali, né, praticando, na verdade, o esporte preferido deles, que é ficar falando mal do Lucas, certo? Mas, mesmo que o Yuri falou que ficou boladaço, né, com o Lucas ontem, ele também falou que, na verdade, a indicação dele, né, o Yuri é o fazendeiro da semana, né, que a indicação dele nessa semana é na Jaqueline, de novo, porque a última vez, né, o Yuri foi fazendeiro três vezes. A primeira vez, ele mandou a Raquel pra Roça, a segunda vez, ele mandou a Jaqueline, e agora, da terceira vez, ele já confirmou que vai mandar a Jaqueline de novo. Vocês acham que é algo inteligente ele mandar a Jaqueline novamente pra Roça? Ela acabou de voltar da última, né, da eliminação do Henrique. Diga aí embaixo nos comentários e se inscreva aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo sobre a fazenda.